Os ministros do STJ também negaram o pedido de habeas corpus de um homem preso em flagrante por porte ilegal de arma. A legislação brasileira exige uma série de requisitos para quem pretende adquirir uma arma de fogo. Até mesmo os praticantes de tiro esportivo devem obedecer as regras. Desde pequena, Giovanna acompanhava os pais nos treinamentos de tiro esportivo e se interessou pela modalidade. Hoje, aos 25 anos, é campeã brasileira. Mas deixa claro, o interesse é apenas como atleta. Carregar uma arma para outros fins, nem pensar. Eu participo do campeonato, eu tenho uma arma em casa, mas eu não tenho nenhum interesse em ter o porte de arma. O presidente da Federação Brasileira de Tiro Esportivo diz que muita gente procura unidade para aprender a atirar. Só que ele alerta. Praticar a modalidade não significa ter autorização para comprar uma arma. Para isso, existe todo um processo. Primeiro que a Polícia Federal, para liberar, a pessoa tem que apresentar um teste de capacidade técnica de tiro. Depois disso, passa por uma psicóloga. Faz também um exame psicológico que vai juntar ao processo. E ela vai ter que dizer por que ela quer ter um porte de arma. E na maioria, vamos dizer, quase que 99,99% das vezes ele é negado. Este advogado explica que, de acordo com a legislação brasileira, o cidadão pode ter o porte de arma, desde que atenda todos os requisitos. Quando você recebe a autorização de compra, adquire a arma e a Polícia Federal emite o registro dessa arma de fogo para você ter em sua residência ou no seu comércio, a partir desse momento você pode solicitar o porte dessa arma de fogo, que é uma situação ainda mais burocrática. Porque você não precisa mais declarar, você precisa demonstrar uma efetiva necessidade. No Paraná, Eder Souza Conde, conhecido como Beira Mar do Estado, foi preso em flagrante com outras duas pessoas. Com eles, a polícia encontrou duas pistolas e uma submetralhadora, além de munições. A Justiça do Paraná converteu a prisão em flagrante em preventiva, sobre os argumentos de que ela era necessária para a manutenção da ordem pública. Já que o preso, além de ter uma condenação anterior de 22 anos de prisão, ele era conhecido pela população como Beira Mar do Paraná, exatamente pelos crimes cometidos. A defesa de Eder Conde recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Na quinta turma, os ministros negaram o pedido de habeas corpus. Para eles, a prisão preventiva foi bem fundamentada, já que levou em consideração a quantidade de armamento encontrado e os antecedentes criminais do acusado.